Meio de 45, já estamos na Emporio Mr. Beef aqui em Jalville, hoje eu vou começar diferente, eu vou mostrar um monte de novidade pra você, mas vamos começar falando com o Isaac que tá aqui, acompanha a página e vem economizar, porque aqui é barato né Isaac, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que acompanham a Central da Notícia. Com certeza, Mr. Beef aí é uma loja que tem há anos né, lá na parte de cima da cidade, próxima a Ana Claudina, conheço todos os donos, o pessoal, Maurício Polônio, todos os funcionários, são ótimas a empresa né, só vem aqui e não tem o que falar, maravilhoso. Tô vendo que tá comprando tudo, já aproveitando porque é barato. Com certeza, e vou voltar porque final de semana churrasco, vamos comprar mais coisas ainda. Tá certo então, obrigado e aproveite sempre as ofertas. Agradeço, vocês também, fiquem à vontade. Valeu, tá aí ó, tá vendo? O pessoal aproveita, vem comprar, seja pra sua casa, seja pro seu estabelecimento, aqui você sempre encontra o menor preço. Tem degustação também, só que eu vou falar agora com o Danilo, que é o gerente da Emporio Mr. Beef, aqui a loja 2 em Jaú, que tá à sua disposição pra qualquer problema. Compre em grande escala, pequena escala, não tem problema. O menor preço é aqui, o Danilo tá aqui pra te ajudar. Danilo, inclusive, vocês estão com preços super competitivos aqui no Artifruti né. Boa tarde e prazer em recebê-lo aqui na Central da Notícia e na página da Emporio Mr. Beef. Prazer, Boni, tudo bem? Queria convidar todos os clientes a vir conhecer a nossa loja. Estamos com uma linha muito boa, com qualidade de Hortifruti. Por exemplo, a cebola, 1,99 o quilo. Então vem aqui na nossa loja, vocês vão encontrar todos os itens que vocês precisam. Tanto o lancheiro, a pizzaria, o restaurante e também pro varejo. O cliente quer fazer uma festa, quer comprar o seu queijo, o presunto, pra sua família. Aqui também a gente vai atender ele. Inclusive, além de preço baixo, o melhor da cidade e região, um ótimo atendimento. Uma equipe aqui qualificada pra receber com você com todo carinho. Sabe o que é bom? A Emporio Mr. Beef, a unidade 2, fica aberta de sábado também, como a da Vila Industrial em Bauru. Mas aqui também abre de domingo, viu? Você pode aproveitar o domingo pra vir fazer as suas compras. Eu vou mostrar a oferta, beleza? Sim, eu queria só falar e ressaltar, no domingo nós temos uma gama grande pra churrasco. Então se pensar em um churrasco de qualidade, desde o carvão, a bebida e uma carne de qualidade, é aqui no Emporio Mr. Beef, Boni. E sabe o que é bom? Tudo em 5 vezes sem juros, em até 5 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Vamos começar com as ofertas aqui do lado, já tem brigado, viu Danilo? 12,99 é a cartela de ouviu, mas é 12,99, são 30 ovos, tá? Ela não quer aparecer, mas eu mostro. Sabe o que é bom? Você vem aqui, ó, tem até degustação pra você dos produtos da Emporio Mr. Beef. Tá vendo só? E você sabe que a Emporio Mr. Beef é especialista em hambúrgueres, bacon, calabresa e tudo mais. Vamos que vamos pras ofertas. Tem molho de tomate fuggine tradicional, só R$ 9,29, R$ 9,29 oferta. Aqui embaixo a gente tem balde de azeitona, 1,8 kg, R$ 36,99. É a oferta que não acaba mais na Emporio Mr. Beef, tá precisando de pó de maionese. Olha quantos vocês encontram aqui, tá vendo? É de todo tipo, pra todo gosto e sempre na promoção. Tem caixa de ketchup da predileta, você que precisa, na sua lanchonete, no seu estabelecimento, R$ 11,99 apenas, só R$ 11,99. A bisnaga de maionese, R$ 5,99, minha senhora. Só R$ 5,99. Eu falo, você compra isso aí, enche o pote, pronto, tá resolvido o problema. Olha a linha de produtos que você encontra a maionese em sachê da predileta, também na promoção na Emporio Mr. Beef. Lembrando, molho barbecue, só R$ 11,99 da Lancheiro. Ofertas válidas pras três lojas, viu? A loja aqui da Avenida Subindo Jó Shopping, Exaltino, Exaltino, né? Exaltino aqui. Tem também lá na Vila Industrial e, claro, você de Bauru encontra todos esses produtos e todas essas ofertas da Emporio Mr. Beef. Olha quanta coisa boa. Queijos diferenciados, requeijões diferenciados. Tem cheddar que tá na promoção, R$ 79,99. Rodrigo, tudo isso! Mas, viu, deixa eu mostrar pra você. Presta atenção. Olha o tamanho. São 2,270 kg de cheddar. Dá pra congelar. Não estraga. Escuta o bone. Você compra, ele vem em camada, você congela. É sensacional. Que episódio salame? Tem toda a linha aqui. Vamos salar pra você. Sim, temos batata palha. Claro que temos. Sabemos, batata palha. As melhores e mais gostosas você encontra aqui. Olha só quanta. Tem de 500 gramas, tem de 1 kg. Tenha vontade. E agora eu vou falar de mais coisas gostosas. Vamos falar de presunto, queijo. Já fatiado pra você. Você encontra aqui na Emporio Mr. Beef. Já fatiado, tem presunto, mussarela e tem queijo prato. Desculpa. Queijo, mussarela, tem presunto e tem também o queijo prato. Quer comprar em menor quantidade? Porque a Emporio Mr. Beef vendia só meio quilo. Agora tem de 300 gramas. Você tá vendo aí. Olha só. Pra facilitar seu dia a dia. E tem oferta pra você que compra em grande quantidade. Tem queijo mussarela bonura por R$ 22,89. Só R$ 22,89. Oferta valendo. E aqui em cima tem o queijo mussarela São Leopoldo por R$ 25,99. Quer mais oferta? Mostrar aqui rapidinho. Tem o apresentado da Peperi por R$ 13,79. Aqui. Aqui é a especialidade. Aqui é a delícia. Viu? Imagina tudo isso. Frito, que delícia. Teve um youtuber que entrou numa banheira de Nutella. Pensou? Esse monte de bacon frito delicioso. Você encontra aqui. Aqui tem bacon em tira. Aqui tem bacon redondo. Aqui tem bacon em cubo. Aqui tem o bacon que você precisa. E sim, tem até promoção. O bacon redondo tá na promoção pra você por R$ 22,17. Volto a dizer, aquele negócio. Você paga isso aí de 300, 400 gramas no supermercado. Aqui você paga do quilo. Do quilo. Você coloca no freezer e tira o que for usar e pronto. Aqui é a linha especial de bacon da Emporio Mr. Beef. Essa linha Mr. Smoke que tem uma cura diferenciada. E também você tá conhecendo o bacon extra fino. Que serve pra fazer medalhão, lanche, pizza, comer com arroz serjão, omelete. Fica tudo uma delícia. Tem a linguiça calabresa, obviamente, que você também encontra. E os hambúrgueres. Porque também somos especialistas em hambúrgueres. Eu vou falando pra você que tem caixa com 36 hambúrgueres por R$ 41,61. R$ 41,61 você encontra caixa de hambúrguer. Hambúrguer de picanha, R$ 52,12 apenas. Hambúrguer de picanha, R$ 52,12. Viu só como vale a pena? Como disse o gerentão Danilo, final de semana, sábado, domingo, tem tudo pro seu churrasco. E pro seu dia a dia, olha só quanta coisa boa. Tem batata de 2kg, 2,250kg. Inclusive tem uma aqui na promoção, ó. 2kg, R$ 17,90. Só que essa é o corte fino de 7mm, tá? Essa é a diferença. Deixa eu até abrir aqui pro Lucas mostrar. Porque a gente também tem aqui, ó, carne desfiada por R$ 53,99. Carne seca congelada já desfiada pra você, só R$ 53,99. O peito de frango tá R$ 14,79. Mas daí você também encontra bolinhos, você encontra peixe, você encontra legumes, vegetais. Todos eles já prontos e congelados. Vou dar um exemplo. Vou até abrir aqui, vou pegar. Vou tirar que esse aqui não tinha avisado o Lucas. Olha que bacana. Olha que legal. Tá vendo só? Isso aqui, ó, é uma mistura de vegetais. Você pode fazer yakisoba, você pode fazer sopa, você pode fazer o que quiser por apenas R$ 20,69. Que é brócolis, R$ 17,99. Tem também o mesmo mix que a gente mostrou. Eu acho que esse aqui seria o mais específico pra você fazer até o yakisoba. Por R$ 20,69. É barato demais. Ah, por R$ 20,69 a jardineira sem batata. Viu? Tudo isso na Emporio Mr. Beef. Não, não é. O Lucas falou que era igual. Um é com batata e o outro não tem batata. É só pra deixar isso claro pra você. Tem todas as opções. Faça o seguinte. Quer qualidade? Quer economia de verdade? É na Emporio Mr. Beef. Ó, o pão de doce de leite pra você fazer na churrasqueira ou na Air Fryer. Só R$ 7,99. Vem pra cá que tem oferta todo dia como o quilo da linguiça da salsicha hot dog por R$ 9,49. Tem lombo canadense por R$ 25,90. Tem bisnaga de cheddar por R$ 11,49. Tem tudo o que você precisa pra tudo ser uma delícia. Vem pra onde entende, vem pra quem é especialista e oferece qualidade e parcela tudo em 5x sem juros. A gente se encontra aqui na Emporio Mr. Beef que tem três lojas. Duas em Jaú e em Bauru pra te atender muito bem. Ó, não esquece. O delivery ligou, chegou no dia. Vem pra Emporio Mr. Beef.